porque tem um monte de gente aí que não sabe andar e tá na rua e também tem um monte de gente com carteira que também não sabe não é relativo por isso que tem que ter a carteira que às vezes o cara faz isso aqui dá pra jogar não vou passar aqui nessa porra que isso na primeira vez eu passei de segunda homem deita do leto dois reais cheipado vai morrer terça-feira